Olá amigos, quem fala é o seu amigo professor João Gonçalves Neto, muito bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do momento que você estiver vendo esse vídeo, muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência, eu gostaria de conversar com você amigo produtor rural, conversar de forma muito séria agora, você que trabalha com gade corte, você que trabalha com gade cria, estão abertas as inscrições para a mentoria de gado de cria, a mentoria gravada de gado de cria, mas com todo suporte, a mentoria com 50% de desconto, mentoria essa que eu fiz ao vivo, investimento X, essa mentoria gravada ela tem 50% de desconto, isso é exclusivo para os primeiros 100, as primeiras 100 pessoas se inscreverem na mentoria de gado de cria, vão receber esse desconto de 50%, então é um desconto muito bom, a mentoria ela é uma mentoria completa, a mentoria de gado de cria, nós vamos falar sobre ela aqui, para você participar dessa mentoria de gado de cria, na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário desse vídeo, nós temos um link de um grupo de WhatsApp, para você entrar nesse grupo de pré-inscrição, entre no grupo de pré-inscrição da mentoria, que lá você vai receber as informações de como você pode participar da mentoria, nós temos um grupo de pré-inscrição, para ver se você está preparado para essa mentoria, a mentoria completa de gado de cria, eu vou explicar ela passo a passo aqui, vou explicar essa mentoria passo a passo, as inscrições estão abertas, 50% de desconto, aulas gravadas com todas as planilhas, projetos incluso, você vai entender passo a passo como é que é essa mentoria, tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre a mentoria, olha só, a mentoria de gado de cria, é uma mentoria completa, aprenda os segredos para obter lucro com gado de cria, você que trabalha lá, aqui tem um vídeo meu explicando como é que vai ser essa mentoria, tá? Se você quiser ter lucro com gado de cria, é para fazer essa mentoria. Eu criei essa mentoria, pessoal, porque eu cansei de ver os mesmos erros em fazendas que não tem uma estação de monta definida, você vai na fazenda, o cara não sabe nem o que é estação de monta, produtor rural, você que trabalha com gado de cria, que não faz estação de monta, você não tem uma estação de monta definida, você está perdendo dinheiro. Eu cansei de ver esses mesmos erros, essa mentoria para você, produtor rural, é para você, produtor rural, aumentar a sua rentabilidade, como é que se aumenta a rentabilidade, aumentando a produção de bezerros. Transforme sua fazenda em uma fábrica de bezerros. Transforme sua fazenda em uma fábrica de bezerros. Se você quer fazer uma mentoria para aprender tudo sobre gado de cria, com acesso vitalício a todas as aulas, planilhas, projetos, com 50% de desconto para os primeiros 100 inscritos, nós temos um grupo de WhatsApp aí, na descrição do vídeo, é só entrar nesse grupo de pré-inscrição, você vai ser pré-selecionado para a mentoria, tá? Mentoria gravada de gado de cria. Então, eu cansei de ver os mesmos erros em fazendas que não tem uma estação de monta definida, não sabe o que é estação de monta, não tem um manejo reprodutivo adequado, não sabe escolher touros adequados para a sua vacada. Então, a mentoria vai te ensinar a implementar uma estação de monta, a manejar seus touros, a implementar uma estação de monta, seja com monta natural, seja com IATF. Essa mentoria vai te ensinar como escolher o touro adequado para a sua vacada, para monta natural ou para inseminação artificial, tem interpretação de catálogo e sumário de touros. Aqui você vai aprender como interpretar um catálogo de touros, um sumário. Eu cansei de ver os mesmos erros em fazendas que não fazem um planejamento forrageiro. Aqui você vai aprender a fazer um planejamento forrageiro, pastejo rotacionado para a vaca, planejamento nutricional para a vaca. Então, eu cansei de ver esses mesmos erros. Falta capim, falta capim para a vacada, a vacada passa fome. Por quê? Porque não tem um planejamento forrageiro. Usa a taxa de lotação errada. Muita vaca, pouco pasto, acaba degradando as pastagens. Aqui você vai aprender passo a passo como fazer um planejamento nutricional, um planejamento forrageiro, como calcular a taxa de lotação. Eu cansei de ver os mesmos erros produtores que não sabem manejar pastagem, implementar um pastejo rotacionado, ficando perdido em relação à quantidade, tamanho de piquete, dimensionamento de piquete. Aqui você vai aprender a dimensionar piquete, a implementar o seu pastejo rotacionado, a manejar suas pastagens, projetos completos de gado de cria. Você vai aprender a dimensionar coxo, bebedouro, a fazer um manejo nutricional adequado da sua vacada. Eu cansei de ver fazendas que não sabem fazer um planejamento nutricional, econômico e financeiro, gerando prejuízo na fase de cria. Não sabem em quem que vai investir, aonde investir. Eu cansei de ver erros produtores que usam suplementos de maneira aleatória, não fornecendo um suplemento adequado para cada categoria. Usa o suplemento errado para categoria errada, não sabe se vai usar sal mineral, se vai usar proteinado, proteico energético. Eu cansei de ver esses mesmos erros. Aqui você vai aprender a fazer um planejamento nutricional, econômico e financeiro com um projeto completo de gado de cria, que só esse projeto vale mais de 30 mil reais, que uma empresa de consultoria iria cobrar mais de 30 mil reais para fazer esse projeto. Você tem ele disponível para você aqui. Aqui você vai aprender a usar suplementos de maneira certa, fornecer o suplemento adequado. Qual o suplemento que eu vou dar para gado de cria? Qual o suplemento que eu vou dar para primíparas, multíparas, na seca, nas águas, planilhas para você formular o seu próprio suplemento, seu próprio proteinado de seca e de águas? Aqui você vai aprender a formular o seu próprio proteinado de seca e de águas para vacas de cria, para primíparas. Você vai entender as estratégias de suplementação para primíparas, para multíparas. Você vai aprender a suplementar a bezerrada, planilha de cripe. Eu cansei de ver produtores que não sabem suplementar vacas na seca e nas águas, afetando a fertilidade. A nutrição tem tudo a ver com reprodução. Então, se você não sabe qual suplemento usar, você não sabe qual suplemento usar, vai afetar na produção de bezerros. Vai diminuir a fertilidade, a natalidade, a desmama. Vai afetar tudo isso. Eu cansei de ver produtores que não sabem adotar um calendário sanitário para controlar as principais doenças, os principais endo- e hectoparadil do rebanho. Isso afeta os índices produtivos, afeta os índices reprodutivos. Eu cansei de ver erros como esse. Aqui você vai aprender a fazer um calendário sanitário, implementar um calendário sanitário com as principais vacinas. Você vai aprender a suplementar vacas na seca e nas águas. Vai aprender como produzir mais bezerros. Você vai aprender a desmamar bezerro mais pesado, a produzir mais bezerros. Eu cansei de ver erros no manejo de vacas e bezerros. Bezerros recém-nascidos, não sabe manejar, alta mortalidade. Eu cansei de ver erros na desmama de bezerros. Não sabe desmamar a bezerrada. Eu cansei de ver erros nos cuidados com a IATF. Isso afeta todos os índices reprodutivos. Então, todos esses erros levam a baixa produção de bezerros. Todos esses erros levam a baixa produção de bezerros. E é por isso que eu desenvolvi essa mentoria de Gade Cria. Por isso que eu criei a mentoria de Gade Cria. Para você aprender a manejar seu rebanho de forma correta. Então, essa mentoria de Gade Cria é uma mentoria completa. É um método definitivo para você ganhar dinheiro com Gade Cria. É um método, uma metodologia, é um passo a passo para você ganhar dinheiro com Gade Cria. É um passo a passo para você ganhar dinheiro com Gade Cria, entendeu? É um passo a passo para você ganhar dinheiro com Gade Cria. É o método definitivo para ganhar dinheiro com gás de cria. Aqui você vai achar todas as informações necessárias para obter uma fazenda lucrativa. Eu vou te ensinar desde o cio da vaca até a desmama do bezerro. Eu vou te ensinar a desmamar um bezerro pesado. Eu vou te ensinar tecnologias para você implementar a curto, médio e longo prazo. Ou seja, o que eu vou implementar a curto prazo, professor? Professor, manejo de pastagem, suplementação. Você já vai aprender a comprar o suplemento certo, para a época certa. Você já vai aprender a implementar um calendário sanitário certo. Você já vai aprender a suplementar um bezerro, a fazer um creep feeding, a curar um umbigo. A médio prazo, você vai planejar a sua fazenda para aumentar a lotação, para adubar pasto. A longo prazo, aumentar a fertilidade com essas tecnologias implementadas. Então, você é produtor de gado e cria, você é produtor de gado e corte, gado e cria, você não pode deixar de fazer a mentoria. Quais são as vantagens, professor? Acesso vitalício. Comprou é seu. É seu, acesso vitalício. 10, 20, 30, 40, 50 anos, para os seus filhos assistirem. Acesso vitalício às planilhas, e-books, projetos. Só para fazer um projeto, uma empresa de consultoria cobra 30 mil reais para fazer um projeto de gado e cria. Nessa mentoria tem um projeto completo para você de gado e cria. É a mentoria, a única mentoria completa de gado e cria. Não é um cursinho fast food, não. É um curso completo, profundo, sobre gado e cria. É uma mentoria que está gravada. Essa mentoria, com essa mentoria, você vai ter resultados efetivos. Tudo isso com linguagem simples, sem enrolação. Não é linguagem rebuscada. É coisa que o produtor vai entender. Essa mentoria vai ensinar todos os segredos que um produtor de gado e cria precisa saber. Aqui você vai aprender tudo. Eu vou transformar a sua fazenda numa fábrica de produzir bezerros. Eu vou transformar a sua fazenda numa fábrica de produzir bezerros. Eu vou te ensinar como funciona a sua fábrica de bezerros, que é a vaca. Você vai entender passo a passo. Primeiro eu vou te explicar como funciona a sua fábrica de bezerros. Sua fazenda é uma fábrica de produzir bezerros. Eu vou te ensinar passo a passo. Primeiro, como funciona a sua fábrica de bezerros. Cada vaca é uma fábrica de produzir bezerros. Sua fazenda tem várias mini fábricas. A vaca é uma fábrica de produzir bezerros. Você precisa entender como é que essa fábrica funciona. Para que ela possa produzir bezerros o ano todo. Eu vou te ensinar como planejar sua fazenda. O planejamento é o primeiro passo para qualquer projeto. Aqui você vai aprender como fazer um projeto completo de gás de cria. Como planejar sua fazenda de gás de cria. Aqui você vai aprender manejar para produzir mais. Vai aprender tudo sobre manejo reprodutivo. Como organizar sua fazenda. Pessoal, isso é um curso completo de gás de cria. Se você trabalha com gás de cria. Você quer transformar sua fazenda em uma fábrica de bezerros. Essa é a mentoria. Esse é o curso. Essa é a mentoria. Esse é o curso. Aqui você vai aprender como agregar. Aqui você vai aprender manejar para produzir mais. Aqui a sua fábrica. Você vai aprender como sua fábrica pode produzir mais. Sua fábrica produzindo a todo vapor. Você precisa aproveitar o máximo potencial da sua fazenda. A sua fazenda é uma fábrica de produzir bezerros. Se você não está produzindo a quantidade de bezerros, o número de bezerros adequado. Você precisa entender e aprender a produzir. Tirar o máximo valor da sua fazenda. Você vai aprender como agregar valor ao seu produto, que é o bezerro. Você vai aprender como manter sua fábrica saudável e produtiva, que é a sua vaca. Como escalar a fábrica para produzir cada vez mais. Então, a sua fazenda, amigo, é uma fábrica de produzir bezerros, entendeu? E aqui você vai entender tudo sobre como aumentar a produção desses bezerros. Como produzir mais bezerros. Você vai entender como sua fábrica funciona. Você vai aprender a planejar sua fazenda. Manejar para produzir mais. Sua fábrica produzindo a todo vapor. Agregando o máximo valor ao seu produto. Como manter sua fábrica saudável. Como escalar essa fábrica e produzir cada vez mais. Você quer ter acesso a essa mentoria? No grupo, nós temos na descrição desse vídeo aí, tem um grupo de WhatsApp, um grupo de pré-inscrição. Clica, entra nesse grupo. Você vai ser pré-selecionado para essa mentoria. Para quem essa mentoria é indicada? Pecuaristas, produtores rurais. O foco é produtor rural. Eu quero ajudar o produtor rural. Mas também é para técnicos, comerciantes, estudantes. Para todos. O que você vai aprender nessa mentoria? Aula 1, você vai aprender como sua fábrica de bezerro funciona. Aqui você vai aprender como a vaca, que é sua fábrica de bezerro, funciona. Vai aprender desde o cio da vaca até o parto. Nessa primeira aula aqui, você vai aprender cio, fertilização, gestação, parto. Como ocorre o cio da vaca, fisiologia reprodutiva, como a vaca emprenha, fertilização, gestação, cuidados durante a gestação, parto, cuidados reprodutivos, cuidados antes do parto, cuidados após o parto, condição corporal ou parto, distúrbios fisiológicos. Como identificar uma vaca machorra. Você sabe o que é uma vaca machorra, uma vaca freemarte? Você vai aprender quais são as causas de aborto, o que é retenção de placenta. Então, nessa primeira aula, na aula 1, uma aula de duas horas intensa, você vai aprender como sua fábrica de bezerro funciona. Na aula 2, você já vai aprender como implementar uma estação de monta passo a passo. Na aula 3, a segunda parte da estação de monta. Nós vamos aprofundar mais na estação de monta. Na aula 4, você vai aprender nutrição de vacas de cria. São três aulas. Aula 4, 5 e 6. Aqui você vai aprender, na aula 4, 5 e 6, tudo sobre nutrição de vacas. E a nutrição está intimamente ligada à reprodução. Não tem como produzir mais bezerro sem melhorar a nutrição da vacada. Então, aqui você vai aprender suplementação de vacas multíparas, primíparas, como avaliar a escória corporal. São três aulas completas, duas horas cada, são seis horas só sobre nutrição. Por que a nutrição é tão importante para a reprodução? Como a nutrição afeta a fertilidade? O que é escória corporal? Por que avaliar escória corporal? Por que a vaca demora para emprenhar? A importância do escória corporal ao parto? Quais as estratégias de suplementação para vacas multíparas, primíparas e novilhas? Como suplementar vacas na seca e nas águas? Como avaliar o escória de vacas no pasto? Como avaliar o escória de vacas no pasto, em cima do cavalo? Eu vou te ensinar a bater o olho na vaca e identificar o escória dessa vaca. Qual a importância do escória corporal? Vaca magra não emprenha. A vaca tem que manter um bom escória corporal o ano todo. Eu vou te ensinar como manter. Eu vou te ensinar como nutrir essa vaca. Como avaliar o escória corporal. Eu vou te ensinar a estratégia de suplementação. Eu vou te ensinar o escória ideal pré-parto, pós-parto. Eu vou te ensinar qual o melhor momento para recuperar o escória corporal. Como recuperar o escória corporal. Qual suplemento usar. Qual o tipo de suplemento. Qual o melhor suplemento. Eu vou te ensinar passo a passo. Tudo sobre nutrição de vacas de cria. Três aulas de duas horas caras são seis horas. Aqui na aula dois, você vai aprender tudo sobre estação de monta. Como implementar uma estação de monta do zero. Passo a passo. O que é estação de monta. A vantagem da estação de monta. Por que não deixar o touro solto com a vaca do ano todo. Por que estação de monta é prioridade. Uma fazenda de gado de cria. Como implantar uma estação de monta. Preparo dos animais para estação de monta. Como é que eu vou preparar uma vaca, uma novilha e um reprodutor para estação de monta. Manejo de touros, vacas e novilhas durante, antes, durante e após a estação de monta. Na aula três, eu continuo sobre estação de monta. São duas aulas sobre estação de monta. E aqui você vai aprender como implementar na prática uma estação de monta. Qual a época, qual a duração, quais são os cuidados, quais são os manejos de vaca, touro. Por que estação de monta é fundamental. Aqui você vai aprender passo a passo. Pode assistir do celular, pode assistir do computador. Acesso vitalício. Você pode assistir na fazenda, sem internet. Mostrar para os seus colaboradores, para os seus vaqueiros. Compre esse curso e passe na sua fazenda. Treine a sua mão de obra. Treine os seus vaqueiros. Aproveite a oportunidade. 50% de desconto. Acesso vitalício. Mentoria, gado de cria gravada. Você que trabalha com gado de cria não pode deixar passar essa oportunidade. Mentoria, gado de cria gravada. 50% de desconto para os 100 primeiros. Aula 7. Você vai aprender formulação de suplemento para vaca de corte com planilhas de suplementação. Proteinado seca, proteinado águas. Planilhas de proteinado. Viabilidade econômica da suplementação na seca, nas águas. Planejamento da suplementação. Você vai perder. Aqui você vai aprender como formular o seu próprio suplemento de seca e de águas. Com as planilhas de formulação de proteinado. Você vai aprender na prática a formular o seu próprio suplemento mineral. O seu próprio proteinado de seca, de águas. Planilhas simples, práticas, com aplicação imediata. Vai aprender a formular proteinado de seca, proteinado de água, sal mineral com ureia, suplemento mineral. Você quer mais o quê? Você não pode perder essa mentoria. Tem que fazer essa mentoria. Você que mexe com um gado de cria é fazer ou fazer. Não tem para onde você correr. Ou você faz. Ou você está deixando de ganhar dinheiro. Eu já falei. Eu cansei de ver os mesmos erros. E eu criei essa mentoria para você acertar. Aprenda com quem sabe. Encurta a curva de aprendizado. Você pode aprender com o tempo. Professor, eu tenho 60 anos que eu trabalho com fazenda. Você aprendeu? Aprendi. Durou 60 anos para você aprender. Você entendeu? Ou você pode encurtar a curva de aprendizado fazendo uma mentoria dessa que você faz em um mês. Você encurta a curva de aprendizado. Você soma o que você sabe com o que um profissional zootecnista, mestre em zootecnia, doutor em zootecnia. Você está somando o seu conhecimento com o meu. Você vai encurtar a curva de aprendizado. Eu não quero tirar o que você já sabe. Eu quero somar com o seu conhecimento. A mentoria dessa se paga em uma semana. Se paga em uma aula. Vários depoimentos mostrando que essa mentoria se paga em uma aula. Vários depoimentos. Na aula 8, você vai aprender aspectos práticos da suplementação de gado e cria. Aqui é um guia completo. Um guia completo de todo o manejo da suplementação a pasto. Você vai aprender de forma prática localização de coxo, dimensionamento de coxo, construção do coxo, número de coxo, tipo de suplemento, por que o boi lambi sal, qual o melhor sal para gado e cria, quantos coxos colocar no pasto, onde colocar o coxo, como monitorar o consumo, como monitorar o consumo de sal na fazenda. É um guia passo a passo de como suplementar a vaca da pasto de forma prática. Mostra para o seu vaqueiro isso aqui. Numa aula dessa, você salva a sua fazenda. Você entendeu? Você salva a sua fazenda. Você que é comerciante, que tem uma empresa de agropecuária, que é produtor, faz esse curso. Não deixa para amanhã, não. É para hoje. 50% de desconto. Para quem? Para quem? 50% de desconto. Para quem? Para os 100 primeiros. Só clicar para você participar dessa mentoria. Nós temos um grupo de WhatsApp, um grupo de prescrição. Clica, entra nesse grupo. Na aula 9, cuidado com as vacas gestantes. Ah, essa aula é importantíssima. O pessoal comenta que só essa aula aqui já pagou a mentoria. Aqui eu te explico. Manejo de vacas e bezerros. Uma aula excelente. Nessa aula, nessa importante aula, você vai aprender os cuidados com bezerros recém-nascidos, visando a menor taxa de mortalidade. Você vai aprender como curar o umbigo de bezerro, cuidados com bezerro, quais são os produtos que tem para curar o umbigo de bezerro. Cuidado com bezerro recém-nascido. O umbigo curado é umbigo sarado. Colostro ingerido é bezerro bem-vindo. Produtos usados na cura do umbigo. Levar ou não levar bezerro para o curral. Cuidados com o recém-nascido. Por que a vaca de teto penduloso tem que ser descartada? Então, aqui você vai aprender os cuidados com bezerro recém-nascido, visando a menor taxa de mortalidade. Na aula 10, você vai aprender sobre suplementação de bezerros. Suplementando bezerros para desmamar bezerro mais pesado. Então, aqui você vai aprender suplementação de bezerro para que possa ser desmamado mais pesado. A regra de ouro para produzir bezerro mais pesado. Aqui você vai aprender a regra de ouro para desmamar bezerro com oito arrobas. A regra de ouro para suplementar bezerros. Como suplementar bezerros? Qual suplemento usar? É viável suplementar? Como fazer coxo de cripe? Dimensão de coxo? Modelo de coxo? Localização de coxo? Quando fazer o cripe? Quando não fazer o cripe? O que é cripe feeding? O que é cripe feeding? Você vai aprender o que é cripe feeding. Como fazer sua ração de cripe? Por que suplementar com cripe? Vantagens do cripe? Regra de ouro para produzir um bezerro com oito arrobas na desmama. Você quer aprender a regra de ouro? Os segredos da suplementação de bezerros? O segredo da fase de cria? O segredo da alta rentabilidade? Você quer aprender? Olha para mim aqui. Olha para mim aqui. Olha para mim aqui. Você quer aprender a transformar a sua fazenda em uma fábrica de produzir bezerros? Uma máquina de produzir bezerros? Quer desmamar bezerro mais pesado? Olha para mim aqui. Você não pode deixar de fazer a mentoria de gado de cria. Faça a mentoria gado de cria. Faça a mentoria gado de cria que você não vai se arrepender. Entra no grupo de pré-inscrição, grupo de WhatsApp. Você vai ser pré-selecionado para essa mentoria. Mentoria com acesso vitalício, 50% de desconto. Para você ganhar dinheiro com gado de cria. Professor, o que eu vou aprender mais? O que eu vou aprender mais, professor? Você vai aprender na aula 11, formulação de suplemento para bezerros. Aqui você vai aprender uma planilha para você formular o seu próprio suplemento para bezerro. Aqui é uma planilha que vai te ensinar a fazer a sua própria ração de cripe, economizando na compra de ração. Você vai aprender o que é um cripe de alto consumo, um cripe de baixo consumo. Aprender a fazer cripe de alto consumo, de baixo consumo. Aprender quando vale a pena suplementar com cripe. Aprender quando não vale a pena suplementar com cripe. Planilha de viabilidade econômica do Crip Feeding. Uma planilha que vai te mostrar se vale a pena suplementar ou não. E eu tenho a planilha de cálculo de ração de Crip Feeding. Vai te ensinar a fazer o cálculo, a sua própria ração de Crip Feeding. Na aula 12 e 13, você vai aprender a desmamar bezerro. Bezerro estressado é prejuízo dobrado. Presta atenção. O estresse e a desmama é uma das principais causas para a mortalidade da bezerrada após a desmama. Então, o que é o estresse e a desmama? Como você vai evitar? Regra de ouro para você evitar o estresse e a desmama. Dicas preciosas para você evitar o estresse e a desmama. Revelando os segredos para desmamar bezerro mais pesado. Abrindo a caixa de Pandora para desmamar bezerros. Desmama racional. Passo a passo para desmamar bezerro com mínimo estresse. Manejo de curral na desmama. Desmama lado a lado. Manejo sanitário na desmama. Você vai aprender passo a passo como desmamar bezerro mais pesado. Em duas aulas. Aula 14. Manejo sanitário de gado e cria. A sanidade é fundamental no sistema produtivo. Aqui você vai aprender sobre manejo sanitário. Nessa aula eu vou te ensinar manejo sanitário de vacas, bezerros e touros. Manejo sanitário na cria, na recria e na engorda. Aqui entra também. As principais doenças como preveni-las. As principais doenças da reprodução. Quais vacinas devem ser aplicadas. Vacinas da reprodução. Controle de hendo e ectoparasitas. Vermifugação estratégica. Aqui você vai ter uma aula específica sobre manejo sanitário. Aula 15. Inseminação artificial em tempo fixo. Vai aprender tudo sobre IATF de forma simples e prática. Como fazer IATF. Vantagens da IATF. Protocolos da IATF. Como implementar um IATF. Passo a passo da IATF. Qual a relação touro-vaca no repasse da IATF. Fazer ou não fazer repasse na IATF. Um, dois, três protocolos. Um, dois, três protocolos de IATF. Você vai aprender tudo sobre IATF. Aula 16. Uma aula específica sobre epemuras. Para você escolher, para você aprender a escolher touros e matrizes. Aqui você vai aprender a comprar uma vacada, comprar uma bezerrada, comprar reprodutor. Através da epemuras. Estrutura corporal, precocidade, musculosidade, umbigo, raça, aprumo, sexualidade. A epemuras é utilizada nas pistas de julgamento da BCZ. Você vai ter uma aula específica sobre epemuras. Na aula 17, pastejo rotacionado, gado e cria. Aqui você vai aprender a fazer e implementar o seu pastejo rotacionado. A fazer um projeto de gado e cria. Vai aprender as vantagens do pastejo rotacionado. Como implementar um pastejo rotacionado. Como calcular o tamanho dos piquetes. Número de piquetes ideal. Dimensionamento de piquetes e da praça de alimentação. Tamanho da área de lazer. Cocho, bebedouro. Tamanho do piquete. Como calcular tudo isso de forma simples e prática. Pastejo rotacionado, gado e cria. Na aula 18, você vai aprender planejamento nutricional de gado e cria. Aqui sim, você vai aprender através de uma planilha como fazer o planejamento nutricional de gado e cria. Cálculo do pastejo rotacionado. Cálculo do pasto vedado. Cálculo do pastejo rotacionado com carga variável. Como você fazer um planejamento de vacas no capim, elefante e capiaçu. Cálculo de pastejo rotacionado com carga fixa o ano todo. Cálculo de área de pasto vedado. Cálculo para animais suplementados na seca e pasto vedado nas águas. Aqui você vai aprender como fazer um planejamento nutricional forrageiro para vacas de cria. Seja com pasto rotacionado nas águas e capim, elefante e capiaçu na seca. Seja com pasto rotacionado nas águas e pasto vedado na seca. Você vai aprender passo a passo como ter capim o ano todo. Em resumo, é isso aqui. Eu vou te ensinar através de uma planilha, de um projeto, como ter capim o ano todo. Como ter pasto o ano todo. Aqui na aula 19, você vai aprender a fazer o planejamento nutricional de vacas de corte no capim, elefante e capiaçu. Aqui você vai ter acesso a uma plataforma simplesmente completa. Tudo sobre capim, elefante e capiaçu. Então você vai ter aí, vacas no capim, elefante e capiaçu. Uma planilha que vai te ensinar a fazer o planejamento no capim, elefante e capiaçu. Recria no capim, elefante e capiaçu. Sequestra de bezerro no capim, elefante e capiaçu. E engorda no capim, elefante e capiaçu. Então aqui você vai ter uma plataforma completa aqui sobre capim, elefante e capiaçu. Tudo sobre capim, elefante e capiaçu. Na aula 20, você vai ter um projeto completo sobre gado de cria. Aqui você vai aprender a fazer o seu projeto de gado de cria passo a passo. Nessa aula você vai aprender a fazer o seu próprio projeto de gado de cria. Com todo o planejamento nutricional, com todos os cálculos de capacidade de suporte, cálculo de viabilidade econômica, dimensionamento da área de lazer, cerca elétrica, coxo, piquete, formulação de proteínado seca e água, sal mineral, linha branca. Você vai aprender a fazer todo o projeto de gado de cria. Só esse projeto, uma empresa de costoria cobra 30 mil reais para fazer. Nessa aula você vai aprender a fazer um projeto completo de gado de cria. Na aula 21, você vai fazer o planejamento nutricional e o cálculo de evolução de rebanho. Então na aula 21, você vai ter acesso a uma planilha para você fazer a evolução de rebanho, uma planilha que você vai aprender a calcular quantas vacas você pode colocar na sua fazenda. E você vai passo a passo, ano a ano, aumentando essa taxa de lotação. Então você vai ter acesso a uma planilha, uma aula e uma planilha. E você vai aprender a calcular o número máximo de vacas que você pode colocar na sua fazenda, baseado na taxa de lotação. Então você vai aprender a fazer um cálculo de evolução de rebanho. Você vai aprender a planejar passo a passo a sua fazenda, a sua produção. Na aula 22, nós vamos fazer uma aula sobre cruzamentos de gado de corte. Cruzamento de gado de corte para aumentar a produção de bezerros. Nessa aula você vai aprender essas duas aulas aqui, só essas duas aulas aqui, somadas as duas, a planilha de planejamento, o projeto de gado de cria. Para fazer isso aqui, uma empresa de consultoria cobra cerca de 30 mil reais para fazer um projeto de gado de cria para você. Está dentro da mentoria para você as duas planilhas, com as duas aulas, ensinando passo a passo um projeto completo de gado de cria e como fazer um planejamento nutricional e o cálculo de evolução de rebanho em gado de cria. Na aula 22, você vai aprender cruzamentos para aumentar a produção de bezerros. Aqui você vai aprender raças e cruzamentos para gado de corte. Como fazer um tricróis. Aqui já entra a parte de cruzamentos completa. Qual raça escolher, qual cruzamento mais rentável, cruzamento de seleção, principal problema do cruzamento, o que é heterose, o objetivo do cruzamento, o que é um cruzamento terminal, um cruzamento industrial, esse cruzamento ângulos com nelore, cruzamento terminal com três raças, com duas raças, é fundamental. Na aula 23 e 24, você vai aprender como escolher o touro ideal para a sua fazenda. Nessas duas superaulas, você vai aprender passo a passo como escolher o touro. Por que o touro é importante, o que o touro, qual é o touro ideal para a sua fazenda, o que eu preciso melhorar no meu rebanho. Aqui você vai aprender qual raça usar, quais características eu quero melhorar. Você vai aprender o que é DEP, vai aprender a interpretar um catálogo, um sumário de touro. Você vai aprender como fazer essa avaliação de touros. Como escolher o touro ideal para a sua fazenda, como interpretar um catálogo de touros, quais são as DEPs que você deve olhar, como saber se um touro é bom ou não para a inseminação artificial. É um manual completo para você escolher o touro ideal para a sua fazenda. Então, se você quer ser um especialista em gado e cria, você quer ser um especialista em gado e cria? Vamos lá. Vamos conversar aqui olho no olho. Você quer ser um especialista em gado e cria? A sua fazenda de gado e cria está dando o resultado que você quer? Eu te faço uma pergunta. A sua fazenda de gado e cria está dando os resultados que você quer? Sim ou não? Se não, mentoria gado e cria. Inscrições abertas. Os primeiros 100 inscritos. Os primeiros 100 inscritos. Desconto de 50%. Acesso vitalício. Grupo de WhatsApp. Vitalício para tirar dúvidas. Grupo de produtores do Brasil todo. Chance de você aumentar seu network. Aumentar sua rede de contatos no Brasil todo. Contato direto com o professor João Gonçalves Neto. Aulas com acesso vitalício. Você vai ter acesso vitalício a todas as aulas, planilhas e projetos. Só o projeto, uma empresa de consultoria cobra 30 mil reais para fazer. Então, não tem como você perder essa oportunidade. Você quer ser um especialista? Você quer ser um especialista? Quer ser um especialista em gado e cria? Então, essa é a mentoria para você. Mentoria gado e cria. O conhecimento contido nessas aulas vai gerar, vão gerar resultados na sua fazenda. Quais são os resultados? Maior taxa de fertilidade no rebanho. Maior peso a desmama dos bezerros. Lote de bezerros mais uniformes. Você vai aprender a suplementar vacas corretamente. A desmamar bezerro. Desmamar mais bezerro e bezerro mais pesado. Você vai aprender a implementar tecnologias de suplementação. Você vai aprender a implementar uma estação de monta. Ganhar mais dinheiro. Você quer ganhar mais dinheiro com gado e cria? Você quer ganhar mais dinheiro com gado e cria? Olha os depoimentos que nós temos aqui. Olha a quantidade de depoimento que nós temos aqui. São vários, vários depoimentos. São vários depoimentos. São vários depoimentos. Então, olha só a quantidade de depoimentos que nós temos aqui. São vários, são vários depoimentos. Então, se você quer ganhar dinheiro com gado e cria, se você quer ganhar dinheiro com gado e cria, são vários depoimentos. São vários depoimentos. Vários depoimentos. Depois eu vou fazer uma aula só sobre depoimentos aqui. São vários depoimentos sobre a mentoria de gado e cria. como ganhar mais dinheiro com gado e cria. Tem vários depoimentos. Só você entrar aqui. Então, se você quiser participar da mentoria gado e cria, é só entrar num grupo de pré-inscrição que nós temos aí. Nós temos um grupo de pré-inscrição. Você clica nesse grupo de pré-inscrição. Entra no grupo de pré-inscrição. Você vai ser pré-selecionado. Os primeiros 100 que se inscreverem ganham um desconto especial de 50%. Então, se você fizer essa mentoria, você vai ter resultados a curto prazo. Quais são os resultados a curto prazo que você vai ter? Você vai saber implementar uma estação de monta de maneira correta. Você vai aprender a adotar um calendário sanitário. Você vai fazer o manejo correto. Aprender a fazer o manejo correto de vacas e bezerros. Você vai aprender como comprar e formular os suplementos ideais para a sua vacada, para a sua fazenda. Vai aprender a fazer o ajuste da carga animal. E a médio prazo? A médio prazo você vai aprender a fazer divisão de pastagem, adubação de pastagem, implementar um pastejo rotacionado. A curto prazo, pessoal, é aquela coisa que você fez a aula, amanhã você já pode implementar. A médio prazo demora um pouquinho mais e a longo prazo vai, é um pouco mais, a longo prazo demora um pouquinho mais. Então, a curto prazo, você já vai aprender a implementar uma estação de monta, adotar um calendário sanitário, fazer um manejo correto de vacas e bezerros, manejo sanitário correto, implementar um manejo sanitário, fazer cura de umbigo, aplicar e implementar a vermifugação, as vermifugações estratégicas, as vacinações. Vai aprender a comprar o suplemento correto, isso a curto prazo. Assistiu a aula, já aplica. A médio prazo, vai aprender a fazer divisão de pastagem, implementar um pastejo rotacionado, iniciar um protocolo de ATF. Vai aprender tudo sobre localização e dimensionamento de coxos e bebedouros. Vai aprender a implementar um creep feeding. A longo prazo, aumento da carga animal. Aprender a fazer um planejamento. Aprender a fazer um projeto de recria em gorda. Aumentar a produção de bezerros. Então, você vai ter resultado a curto, médio e longo prazo. Essa mentoria vai gerar resultado a curto, médio e longo prazo para você. Olha o tanto de depoimento que tem aqui. Depois eu vou mostrar só os depoimentos. Então, acaba que não importa se você tem experiência ou não. Se você quer começar... Eu vou começar agora no lugar de cria, professor. Essa mentoria é pra você. Se você está começando, essa mentoria é pra você. Se você está começando, essa mentoria é pra você. Se você já está na pecuária, essa mentoria é pra você. Se você quer crescer, melhorar os seus índices, essa mentoria é pra você. Se é experiente na pecuária, essa mentoria também é pra você. Venha ser um especialista em gado e cria. Venha ser um especialista em gado e cria. Você vai receber acesso a uma plataforma pra assistir essas aulas. Nessa plataforma, você pode assistir as aulas quantas vezes quiser. O acesso é vitalício. Baixar os materiais, planilhas, PDFs. Fazer perguntas. Tem um grupo de WhatsApp. Assistir na velocidade que você quiser. Assistir na velocidade mais rápido, mais devagar. Você pode baixar o aplicativo aqui, da Hotmart. Assistir no seu celular. Baixe as aulas no seu celular ou no seu tablet. Utilize o mesmo login da plataforma. Tudo na palma da mão. Você pode assistir no seu celular. Além das aulas, você recebe ferramentas. Tem mais, pessoal. Tem mais bônus. Tem mais ferramentas. Tem mais bônus. Tem mais bônus. Você vai receber a planilha de formulação de suplemento pra bezerros. Planilha de cálculo de viabilidade econômica do Creep Feeding. Planilha de planejamento nutricional gado e cria. Planilha de planejamento de manejo da Embrapa. Planilha de projeto completo gado e cria. Planilha de manejo de pastagem no Capiaçu. Planilha de suplementação de vacas nas águas. Proteinado de águas. Proteinado de seca. Planilha de suplementação mineral linha branca. Planilha de sal mineral com ureia. Todas as planilhas de capim, elefante, capiaçu, vacas, sequestro de bezerro. Os projetos. Planilha de evolução de rebanho. São planilhas completas. Tem mais. Além de tudo isso, um super bônus. Projeto completo de gado e cria. Que eu falei que só esse projeto. Que vem com 13 planilhas. Uma empresa de consultoria pra fazer esse projeto. Cobre em torno de 30 mil reais. Você leva esse projeto totalmente grátis. Dentro dessa mentoria. E você vai ter esse projeto em mãos. Um projeto completo de gado e cria. Com 13 planilhas dentro. Fora todos esses bônus. 50% de desconto pros primeiros 100. Os primeiros 100 inscritos. 50% de desconto. Garanta logo o seu bônus. Além disso, você recebe um certificado de conclusão do curso. De 100 horas, tá? 100 horas. A carga horária são 100 horas. Você tem garantia. Caso você não goste da mentoria, tem 7 dias pra devolver. O acesso é imediato e vitalício. O curso é em videoaulas. Tem material complementar. O risco é zero. Certificado de conclusão de 100 horas, tá? Vou até arrumar aqui. O acesso é imediato. Quem vai ser seu professor? Sou professor. O professor João Gonçalves Neto. Que é zootecnista. Mestre em zootecnia. Doutor em zootecnia. Especialista em pecuária lucrativa. Com mais de 20 anos de experiência em gado de corte. Produtor rural. Consultor. Professor. Dono do canal Portado da Pecuária. Com mais de 230 mil inscritos. Tá? Quanto custa pra ter tudo isso aqui? Se eu fosse vender o projeto, as planilhas. Se eu fosse somar todas as planilhas. Se eu fosse somar todos os projetos. Todas as planilhas. Isso aqui sairia mais de 32 mil reais. Só o projeto é 30 mil. Olha só. Projeto de gado de cria. 30 mil. Inventoria completa gado de cria. Ao vivo. 2 mil reais. Projeto completo de gado de cria. 32 mil reais. 32 mil reais seria o valor disso aqui tudo. Porque o projeto. Uma empresa de consultoria cobra isso. Você vai pagar apenas 1.477 reais. Mas para os primeiros 100 inscritos. Primeiro 100 inscritos. Esse preço vai cair. Para 977 reais. Os primeiros 100 inscritos. Vamos corrigir esse preço aqui. Vai pagar só 977. Pode parcelar no cartão em 12 vezes. Preço promocional. Estou fazendo agora. Estou baixando agora. Para você se inscrever. 977. Em 12 vezes. 977. Preço promocional. Acesso vitalício. Agora esse preço vai ser só para os primeiros 100 inscritos. Os primeiros 100 inscritos. Mentoria gado de cria. Completa. Você mexe com gado de cria. Você não pode deixar de fazer essa mentoria. Essa mentoria é para você. Entra no grupo de pré-inscrição. Entra no grupo de pré-inscrição. Nós temos um grupo de pré-inscrição da mentoria gado de cria. Você vai entrar nesse grupo. E lá você vai receber as informações. Como você pode participar dessa mentoria. Com acesso vitalício. A todos os projetos. E-books e planilhas. Não deixe a oportunidade passar. A informação é o segredo do sucesso. Não deixe passar essa oportunidade. É uma oportunidade única para você aprender. Mentoria gado de cria. Mentoria completa. Mentoria completa. Tá bom? Vou fazer um outro vídeo mostrando só os depoimentos da mentoria. Um abraço. Que Deus abençoe abundantemente. Sua casa. Seu lar. Sua família. Que você venha prosperar aqui na terra. Porque a prosperidade é natural. Ela é dom de Deus. E você nasceu para prosperar. O agronegócio, a pecuária é que sustenta o nosso país. Você precisa aprender. Você precisa se capacitar. Você precisa estudar. Para a sua fazenda ser eficiente. Não perca a oportunidade. Você tem duas opções. Ou você faz a mentoria de gado de cria e vai para outro patamar. Para outro patamar. Entra para o grupo de produtores que tem sucesso. Ou você fica como está. correndo o risco de sua fazenda quebrar. Você vai deixar o que para os seus filhos? Você vai deixar o que para os seus filhos? Qual o legado que você quer deixar para os seus filhos? Qual o legado que você quer deixar para os seus filhos? Uma fazenda produtiva? Lucrativa? De um produtor que se capacitou? Um produtor que sabe mexer com pecuária? Qual que é o legado? É que você vai deixar? Você quer ser um produtor modelo? Você quer ser um produtor modelo? Aquele produtor que o cara chega na fazenda e fala. Rapaz, sua fazenda é top. A fazenda do fulano de tal ali é top. A fazenda do seu João ali é top. A fazenda do seu Pedro ali é top. O cara implementa as tecnologias. O cara ganha dinheiro. A fazenda dele é bem organizada, bem estruturada. Ele implementa as tecnologias. Você quer ser esse produtor? Você quer ser o produtor que é referência na sua região? Um produtor que entende do que faz? Não importa se você vai começar agora, já começou, já tem 40 anos de estrada. E seus filhos? Eles entendem de pecuária? Você pode comprar a mentoria para os seus filhos, você pode comprar a mentoria para os seus funcionários. Até para você mesmo. Vamos somar conhecimento. Você que trabalha 60 anos com pecuária, vamos somar conhecimento. Você que é técnico, consultor, você formou agora em isotecnia, em agronomia, em veterinária. Você quer aprender um pouco mais? Faça a mentoria. Você, produtor rural, quer aprender a ganhar dinheiro com gás de cria? Faça a mentoria. Você tem escolha, produtor rural. Você tem escolha. Ou você se torna um produtor eficiente e ganha dinheiro com pecuária e se torna o produtor referência da sua região, como um produtor que implementa tecnologias, um produtor que sabe o que está fazendo e ganha dinheiro e é referência. Ou você fica na mediocridade, aquele produtor que não ganha nem perde, não sabe se está ganhando, não sabe se está perdendo. Aquele produtor que passa desapercebido pela vida ali e ninguém sabe que ele existe. Você pode ser, você tem duas escolhas. Ou você ganha dinheiro com gás de cria, ou você ganha dinheiro com gás de cria e se torna um referência. Ou você perde dinheiro com gás de cria e vende sua fazenda e você não vai deixar nada para sua família. A escolha está em suas mãos. A escolha está em suas mãos. A informação é a chave do sucesso. Você tem oportunidade de mudar a sua vida, você tem oportunidade de mudar a sua fazenda, você tem oportunidade de mudar a sua família, de dar uma condição melhor para a sua família. Você tem a condição hoje de mudar a condição da sua família. Quem ganha mais dinheiro tem melhor condição de poder comprar um carro melhor, reformar uma casa, pagar uma universidade por filho. Agora, se você tem uma fazenda com baixos índices produtivos e reprodutivos, você não ganha dinheiro. Vem comigo aprender a ganhar dinheiro com gás de cria. Uma mentoria, uma mentoria que foi feita ao vivo, mas está gravada, com acesso vitalício. Todos os benefícios da mentoria ao vivo você vai ter. Você vai poder tirar dúvida, você vai ter acesso vitalício a todas as planilhas e e-books. O que está faltando para você fazer a mentoria? O que está faltando para você ganhar dinheiro com gás de cria? Até quando você vai esperar? Até quando você vai procrastinar? Até quando você vai deixar para amanhã? Amanhã, 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 amanhã passou e você morreu? O tempo, você pode aprender com o tempo. O problema é que o tempo mata todos os seus discípulos. Tem gente que demora a vida toda para aprender a trabalhar com gás de cria. Ah, eu trabalho com gás de cria, tenho 60 anos, 80 anos. Levou uma vida toda. Você pode encurtar essa curva de aprendizado em um mês, fazendo essa mentoria de gás de cria. Assistindo às aulas todos os dias, você termina ela em um mês. Você encurta a curva de aprendizado, depois você assiste de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. O acesso é vitalício. Grupo para tirar dúvida. Você tem um consultor no seu WhatsApp, que sou eu. Mentoria com 50% de desconto. Está esperando o que para fazer a única mentoria de gás de cria que realmente vai te ensinar a como produzir? Linguagem simples, objetiva. Vai aumentar a sua lucratividade e rentabilidade. Até quando você vai deixar para amanhã? Temos um grupo de WhatsApp aqui, um grupo de pré-inscrição. Clica logo nesse grupo aí. Já entra logo nesse grupo. Até quando você vai procrastinar? Até quando você vai deixar para amanhã? Até quando você vai deixar para amanhã? Até quando você vai deixar para amanhã? Entre no grupo de pré-inscrição. Converse comigo. O que está acontecendo? Por que você não quer fazer a mentoria? O que está te impedindo de fazer a mentoria? Conversa comigo. Eu dei um desconto de 50% da mentoria. 50%. Você pode parcelar no cartão em 12 vezes. Antes a mentoria era ao vivo e você pagava a vista no Pix. Agora você pode pagar no cartão em 12 vezes. 50% de desconto. Com os mesmos benefícios. Por que você não faz? Você acha que 900 reais vale? Você acha que 900 reais é muito para você salvar a sua fazenda? Para você se tornar um produtor referência? Está de brincadeira, né? Se você acha que 900 reais é muito para você se tornar um produtor referência. Um produtor de gás de cria que vai ganhar dinheiro. Uma mentoria que vai mudar a sua realidade. A realidade da sua família. Está brincando comigo, né? Ainda pode parcelar em 12 vezes no cartão. Vai pagar menos de 100 reais por mês. Menos de 100 reais por mês. Você vai ter o quê? 3 reais por dia. Para ter acesso vitalício a essa mentoria. Mas presta atenção. A mentoria vai estar aberta para um período limitado. E só os primeiros 100 inscritos vão ter esse benefício aí do valor de 9,77. Depois a mentoria volta para o preço normal. E você não vai poder mais fazer inscrição. Então aproveita agora. As vagas para a mentoria de gás de cria estão abertas. Eu quero ter você como meu aluno. A mentoria é gravada. Você vai ter todos os benefícios de uma mentoria ao vivo. As aulas, acesso vitalício. Todos os projetos. Tudo para você ganhar dinheiro com gás de cria. Não perca a oportunidade. Mentoria é gás de cria. Aprenda como ganhar dinheiro com gás de corte. Último aviso. Se você não se capacitar. Se você não aprender. Se você não estuda. Se você não se capacita. Se você não aprende. Você está deixando dinheiro na mesa. Está deixando dinheiro na mesa. Até quando sua família vai pagar pela sua falta de compromisso com a sua fazenda. Se você não tem compromisso com a sua fazenda. Tenha compromisso com a sua família. E dá uma condição melhor para ela. Seja um produtor referência. Seja um produtor referência. Para sua família ter. Para você dar orgulho para sua família. Para você dar orgulho para seu povo. Para a sua cidade. Seja um produtor referência. Seja um produtor acima da média. De outro patamar. Não fique na mediocridade. Eu não sei produzir. Eu não quero aprender. Não. Você não sabe produzir. Eu quero te ensinar a produzir. A mentoria de linguagem simples. Você vai aprender. Vai aprender passo a passo como ganhar dinheiro com gás de corte. Tá bom? Um abraço. Fiquem com Deus. Na descrição desse vídeo. Nós temos um grupo. De WhatsApp. Um grupo de pré-inscrição. Clica. Entra nesse grupo. Lá você vai ter acesso. Lá você vai ter informações. Como participar dessa mentoria. Com 50% de desconto. Acesso vitalício a todas as aulas. E-books e planilhas. E o grupo do WhatsApp para tirar dúvidas. Um abraço. Fiquem com Deus. Quero muito ter você como meu aluno. Uma mudança. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Amém. Obrigado.